Quando começar a ter vencer o quê? Beleza, vamos juntos. Eu vou por um amor que ainda não tem que ter Diferente de todos que amei Nos meus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as filhas dessa vida eu quero esquecer Pode ser meu ar e meu filho Uma fila de cinema Eu me escuro De uma vez ativar Procure um amor que seja bom pra mim E eu vou cantar a ela bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a ter vencer o quê? Eu procuro o amor Uma razão para viver E as filhas dessa vida eu quero esquecer Pode ser meu ar e meu filho Sem saber o que falar Fazer o espaço e dançar o senhor de lá Eu tenho um amor que seja bom pra mim Eu vou cuidar Eu vou até o fim E eu vou cantar a ela bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a ter vencer o quê? Eu vou abusar Eu vou cantar a ela bem Música Eu vou procurar Eu vou até o fim